Sr. Presidente, caros colegas, público que nos acompanha, tanto aqui quanto em casa, sejam bem-vindos, pessoal da segurança. Alcatele, vou falar contigo mais tarde. Vamos chegar lá. Dar os parabéns para a Jaqueline da imprensa, da Câmara, está de aniversário. Também agradecer a secretária Elis, que me recebeu recentemente. Tive a oportunidade de ver lá o vereador Fornari no seu ambiente de trabalho. Também dar os parabéns para o Heitor a respeito dessa questão da campanha do município se mobilizar. Em 2015, eu fui presidente da Câmara de Vereadores, a gente fez uma bela de uma campanha de arrecadação de agasalhos, foi realmente muito boa. A comunidade lajadense já demonstrou em vários momentos que ela participa dessas questões, então é importante que o município também ajude a quem quer ajudar. Bem, a respeito das nossas questões aqui da Câmara de Vereadores, eu fico bastante contente, vereadora Paula, a respeito do andamento da nossa Comissão de Acessibilidade, Mobilidade Urbana. O município, eu acho que ele já chega em um ponto onde ele está maduro para perceber que é necessário lidar com essa questão, até para evitar retrabalho no futuro. Então, a gente teve hoje, pela parte da manhã, eu, o vereador Dalsin, também, a gente foi lá na Rádio Independente falar a respeito dessa questão, e hoje a comissão, a gente se reúne, nós nos reunimos de maneira frequente, estamos encaminhando aí uma sugestão ao Poder Executivo da criação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para arrecadar fundos justamente para melhorar a questão da acessibilidade, mobilidade urbana no nosso município, tão necessário que é. Temos trabalhado bastante ênfase a respeito da quadra do hospital, porque justamente ali é o ponto nevrálgico da nossa região como um todo, onde mais se precisa de mobilidade urbana. Acho que, em se conseguindo fazer lá um trabalho exemplar, nós conseguiríamos levar isso também para outros cantos da cidade e também da nossa região. Recebi algumas respostas da Prefeitura, notadamente duas secretarias, a da Educação, que me relata a falta de monitor de creche, professor de anos iniciais, professor de matemática, professor de inglês, educação física, e o comentário, que eu acho que isso é importante, que não se consegue mais contratar, porque não tem profissionais disponíveis na região. E isso se reflete também em outras áreas. E aí a gente pode falar da saúde, que também não tem encontrado, conforme relato também, do diretor do hospital, o Dickel, que não se consegue contratar profissionais. É hora da cidade de Lajado começar a se projetar mais para fora, dizendo que aqui é um polo, e é verdade, de vagas de emprego, de onde é que se procura a gente para vir trabalhar na nossa cidade. Porque se a gente tem falta de pessoas para trabalhar nessas áreas que são essenciais para o funcionamento da nossa cidade, como, por exemplo, a educação e saúde, é importante buscar em outros lugares para que as pessoas venham para o nosso município de Lajado procurar aqui. Como sempre fizeram, inclusive, é uma tônica da nossa cidade procurar o município de Lajado como um lugar para se viver, um lugar para se trabalhar, um lugar para crescer na vida. A respeito da saúde, eu recebi uma resposta, e, secretário Locatelli, é por isso que eu estava pensando em falar com o senhor, nós temos problemas crônicos a respeito da saúde. E isso impacta diretamente na sua área, a segurança pública. Eu envio um ofício para a 16ª Coordenadoria de Saúde, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, para a solução das filas de espera. E aí, todos os senhores têm a resposta no nosso boletim. Várias e diversas vezes, a resposta que veio da Coordenadoria de Saúde é imputando ao nosso município de Lajado, e a primeira frase é assim, o município de Lajado está na gestão plena do Sistema Municipal de Saúde, o que implica responsabilidades compartilhadas com a ente estadual e Ministério da Saúde. Vamos lá, outro trecho. Havendo recursos orçamentários, vereador Kripov, e prestadores, é fundamental que a Secretaria da Saúde envie esforços para a negociação, e assim buscar ampliar a oferta de serviços, o que cabe à gestão municipal, por meio do orçamento municipal. Eu tenho tentado, não uma, nem duas vezes, mas nós temos fé que vai dar certo, que nós vamos conseguir marcar uma reunião com o Secretário da Saúde. Nós precisamos, não só eu, os senhores precisam, as senhoras precisam, a população precisa, para resolver isso. Por que isso diz muito interesse do seu assunto, Secretário Locatelli? Como é que eu vou chegar em uma sessão da Câmara de Vereadores e defender que se coloque uma guarda municipal, uma polícia municipal, com tanto faltando na área da saúde? Com tanto. Então é complicado, e a gente já tratou desse assunto, eu sei que é um assunto que vem recorrente, as pessoas me perguntam, recebi um posicionamento de uma senhora hoje. Vejo você falando muito nas sessões sobre a saúde, pois então fico indignado com as pessoas que estão envolvidas. Meu pai precisaria de duas a três sessões de físio domiciliar, porque não temos como nos locomover, em virtude de fizema pulmonar crônica, faz uso de oxigênio em casa. Por milagre, conseguimos duas semanas, mas em outras vezes ficamos um ano esperando. Porém, o profissional só pode uma vez na semana. Daí tem que aguardar alguém morrer para ele ganhar outra vez. Foi isso que eu ouvi hoje quando liguei para a Secretaria da Saúde. Não. No município de Lajado, não, Nath. Aí não. É triste quando você tem que vir aqui e falar a respeito de uma coisa dessas, quando a gente está debatendo assuntos tão grandiosos, a construção de uma delegacia que nos orgulha muito, que nós esperamos que venha, que cresça, não sejam cinco, sejam seis. Mas é triste, porque eu vou chegar aqui quando vier um projeto de implantação de uma guarda municipal, e como é que eu vou defender que é importante? Não tem como. Então, a gente precisa, sim, dar uma atenção para essa população que tanto está carente na área da saúde, foi feita uma audiência pública que, infelizmente, não surtiu os efeitos que necessários eram. E os relatos que eu tenho ouvido por aí, eles são bastante aterrorizadores, porque as pessoas não estão tendo o atendimento necessário na parte da saúde. Aliás, é a pasta que mais tem recursos no nosso município. Então, eu peço, sim, a todos os envolvidos, as pessoas que pertencem à base governista do nosso município, aproveito e pedi para o senhor especificamente, que leve até o prefeito, e especialmente ao secretário da saúde do nosso município, que a população está batendo nas nossas portas. A população está indo nos pedindo de maneira frequente, não só a este vereador. Os relatos dos demais vereadores fazem com que esse assunto ecoe na nossa cidade. Mas eu espero, sim, que a gente consiga trazer para cá cada vez mais profissionais para atuar nessas áreas. Obrigado, senhor presidente.